A presença do nosso Deus Altíssimo venha te alcançar através da nossa live, através da nossa transmissão. Que Deus abençoe. Estamos ao vivo como vive o nosso Deus. Estamos ao vivo. E que a graça, que a força, que a fortaleza do Senhor esteja sobre a tua vida. Mudando a tua história, transformando o teu viver. Aleluias. Receba de Deus a paz. Receba de Deus a graça, a força e a fortaleza do Senhor. Receba a cura. Receba a tua libertação. Deixa eu ser boca de Deus na tua vida. E eu declaro milagre. Eu declaro transformação. Eu declaro bênção sobre a sua vida. Acalma o teu coração. Porque tudo vai ficar bem. Acalma o teu coração. Porque Deus é fiel. E vai honrar você. E vai mudar a sua vida. E vai mudar a tua história. Eu sei que a luta tem sido grande. Mas a vitória é certa. A vitória é certa. Porque a tua vitória já está decretada nos céus e na terra. A tua bênção já está determinada por Deus. E tudo que Deus abençoa, ninguém consegue amaldiçoar. Tudo que Deus faz, ninguém desfaz. Deus é Deus. E Ele vai te honrar. Ele vai transformar o teu viver. Ele vai transformar a tua vida. Deixa o inimigo tentar se levantar contra você. Tentar te contrariar. Tentar roubar a tua paz. Mas eu digo pra você que Ele se levanta pra cair. Ele está se levantando pra cair. A palavra do Senhor nos diz. Que por um caminho. O inimigo vem contra nós. Mas fugirá por sete. Porque o Senhor vai confundir e espalhá-los. Ele pode vir por um caminho. Mas vai fugir por sete. Pode ter certeza disso. Em nome do Senhor Jesus. Confia no Senhor. Confia nele de todo o teu coração. Porque o Senhor vai mudar a tua história. Porque o Senhor vai mudar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Estamos na segunda oração. Do Salmos 91. Um dos Salmos mais fortes da Bíblia. Um dos Salmos mais poderosos da Bíblia. E daqui a pouco. Antes de eu terminar esta live. Eu estarei orando o Salmos 91 com todos vocês. E quando começarmos a orar o Salmos 91. Eu tenho certeza. Que se existir algum mal. Alguma obra do mal. Vai acontecer. O que já está acontecendo. Eu tenho aqui um testemunho. Forte gente. Testemunho forte. O que aconteceu já ontem. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Deixa eu ver. Localizei. Testemunho da Lúcia. Deixa chegar todo mundo que eu vou passar. Vou mandar. Vou colocar o testemunho dela. Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer a transformação. Com certeza. Por isso. Não desanime. Não desista. Levanta a cabeça. Porque Deus é contigo. Ele sempre foi. E sempre será. Ele sempre foi. E sempre será contigo. E sempre estará sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu vim de um culto agora. E eu estava falando sobre Tiago. A palavra do Senhor diz em Tiago 1. Peça porém com fé. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante a onda do mar. Impelida e agitada pelo vento. A pessoa. Quando ela vive em dúvidas. Quando a pessoa não firma a sua fé em Deus. E ela vive com o pé atrás. Ela é igual a onda do mar. Impelida e agitada pelo vento. Onde o vento sopra. Ela vai. É aquela pessoa inconstante. É aquela pessoa insegura. Se a situação está bem. Ela está muito bem. Se a situação está. Aperta um pouco. Está um pouco difícil. Ela acaba. A paz dela acaba. Vai embora. Ela depende do momento. E das circunstâncias. Nós temos que aprender gente. Nós temos que aprender. A ter paz em toda e qualquer situação. Nós temos que aprender. Que a paz. Não vem de fora para dentro. Porque se você esperar. Eu estava falando hoje. Se a pessoa esperar. Ela. Tem alguém dizendo. Então a culpa do meu sofrimento é minha. Não é sua não meu irmão. Ou minha irmã. Não sei. Não estou dizendo isso. Você que entendeu dessa forma. Se a gente esperar. Ter uma vida perfeita. Para ter paz. Nós nunca vamos ter paz. Se a gente esperar. Ter uma vida perfeita. Para ter tranquilidade. Ter paz. A gente nunca vai ter. O que eu quero que você compreenda. Meu irmão. Minha irmã. É que a paz. Vem de dentro para fora. E não de fora para dentro. Isso não quer dizer. Que a culpa do meu sofrimento. É minha. Não. De forma alguma. Eu estou querendo lhe dizer. Que se você. Pensar muito nesta situação. Se você ficar martelando isso na tua cabeça. No teu coração. E a todo momento. Alimentar isso na tua vida. Você nunca vai conseguir ter paz. Você vai ser dominado por esta circunstância. A ansiedade. A tristeza. A dor. Vão dominar a tua vida. Lembra que eu falei ontem. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa à sombra do Onipotente. E diz. O Senhor é o meu refúgio. Meu baluarte. Deus meu em quem confio. Você descansa nele. Você descansa no Senhor. E nada de fora te atinge. O Senhor Jesus foi capaz. De descansar. Na tempestade. O que é ter paz, bispo? Ter paz é ter certeza. Que existe. Um Deus que cuida de você. Ter paz é ter certeza. De que a mão de Deus está na tua vida. E nenhum mal te sucederá. E praga nenhuma chegará a tua vida. Ter paz. É você. Em meio a dores e sofrimento. Você levantar a sua cabeça. E falar pra você mesmo. No fundo da tua alma. Eu vou vencer. Eu vou conseguir. O meu Deus cuida de mim. O meu Deus está comigo. É você levantar a tua cabeça. Reagir diante. Desta luta. Desta dificuldade. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. E digo mais pra você. Existem pessoas. Que querem te ver prostrado. Prostrada. Existem pessoas. Existem pessoas. Que querem te ver assim. Dessa forma. Angustiada. Cabisbaixo. Existem pessoas. Que querem. Ver o teu fracasso. A tua derrota. A tua humilhação. Tem gente que se entristece com alegria. Tem gente que se entristece com alegria. E fica feliz com a tristeza. Sendo que a palavra do Senhor nos diz ao contrário. Levante a tua cabeça. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus agir no teu coração. Porque com certeza. Ele vai te dar forças. Ele vai te dar alegria. Força. Vontade de viver. De superar. De prevalecer. Não vos conformeis. Com este século. Não vos conformeis com esta situação. Mas transformai-vos. Pela renovação da nossa mente. Se você colocar essa ideia fixa. Na tua cabeça. No teu coração. Essa ideia negativa. Que você não vai ser feliz. Que você não consegue ser feliz. Que nada pra você dá certo. Você vai viver isso. O tempo vai passar. E você não vai conseguir sair desta situação. Mas se você através da palavra de Deus. E da vontade de Deus. Você renovar a tua mente. Tua vida vai se transformar. O ser humano. Deus deu. Eu sempre digo isso. Deus deu um poder. Pro ser humano. Que muitas vezes ele não usa. Porque o inimigo consegue bloquear isso nele. Deus nos deu. Um poder na palavra e na mente. Sobrenatural. Quando a gente coloca na nossa cabeça. Que a gente vai fazer. A gente faz. Quando o ser humano. Coloca no entendimento dele. Na cabeça dele. No coração dele. Que vai fazer. Ele faz. E ninguém consegue deter e parar. Olha a tecnologia. Olha até onde o homem chegou gente. Há 30 anos atrás. Não existia nada disso. Há 30 anos atrás. Não existia celular. E quem falasse que hoje existiria um aparelho. Que a gente levaria com a gente. Que a gente poderia pagar as contas através dele. Que você poderia falar com alguém lá do outro lado do mundo através dele. Que você poderia usar ele como seu banco. Que você poderia pagar, transferir dinheiro. Pagar contas. Tirar foto. Ligar. Há 30 anos atrás. Iam rir da cara. Iam dizer. Chamar você de louco. Iam dizer. Peraí. Isso não existe. Isso não é possível. Isso é impossível. Mas alguém colocou na cabeça e disse. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Alguém foi e fez. O outro pegou a ideia e aperfeiçoou. O outro foi e aperfeiçoou. E o outro foi e foi fazendo. Até chegarmos a exatamente. Isso. Que a gente está vendo. Aí a pessoa vem dizer que não pode. Que não consegue. Peraí, meu irmão. Tudo possa naquele que me fortalece. Quando eu coloco no meu coração. Quando eu vivo essa fé. E digo. Para mim mesmo. Eu vou conseguir. Você consegue. Você consegue. Deus deu esse poder. E isso é tão forte, gente. Que um ser humano no passado. Depois do dilúvio. Disse assim. Eu vou. Nós vamos nos reunir. E construir uma torre. Que vai chegar até o céu. E se algum dia. Deus mandar de novo o dilúvio. A gente não vai morrer. Porque teremos essa torre. E alguém foi. E projetou. Não existia engenheiro. Engenharia. Não existia nada disso. Mas a mente de uma pessoa. Foi lá. Desenhou. Calculou. Porque engenharia é cálculo. Não. Se a gente fizer assim. Assado. A gente consegue erguer. E eles foram e ergueram. Deus teve. Que fazer a torre de Babel. Deus teve que. Que fazer cada um. Ter um idioma. Cada andar. Cada povo teve um idioma. Se não. Meu irmão. Eles iam chegar. Prematuramente. Eles iam chegar. Está escrito. Gente. É bíblico. É bíblico. Por que bispo? Você está falando isso comigo. Porque eu quero. Meu irmão. Que você firme o seu pensamento. A partir de hoje. Na tua vitória. Na tua bênção. Firma seu pensamento. Eu vou vencer. Eu vou sair dessa. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu ver. O versículo que me chamou. A atenção. Eles fizeram. A torre de Babel. Totalmente. Sem ter recurso nenhum. Nada. Nada. E Deus teve que fazer. Deus teve que espalhar novas línguas. Se não, meu irmão. Eles iam. Tem um versículo que diz assim. Deixa eu fazer uma oração, gente. Porque eu não gosto de ler a Bíblia sem orar. Sem pedir a direção. Senhor, abençoe. Abençoe, Pai. Que eu seja a boca de Deus na vida do teu povo. Desperta a nossa fé. Desperta a nossa confiança, Pai. Desperta no Senhor. Fala conosco. Fala o nosso coração. Aviva a fé do teu povo. O Senhor me disse que ia trazer alguém desanimado. O Senhor me disse que ia trazer alguém hoje nesta live. Totalmente triste, desanimado e pensando em desistir de tudo. Eu sei que esta pessoa está aqui. Abençoa, Pai. que eu seja a boca de Deus na vida dela. Para mudar essa situação. Para que ela consiga entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoe, Pai. E eu te peço mais uma vez. Coloque a tua mão sobre o teu povo do Rio Grande do Sul. Sobre estas pessoas, nossos irmãos, guerreiros e batalhadores. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz a palavra. Receba. Receba de Deus esta palavra. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Senar. E habitava ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos, queimêmos-los bem os tijolos e servímos-los de pedra. E o betume de argamassa. Disseram-lhe, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus. E tornemos-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Eles se reuniram. Meu irmão, a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. A Bíblia é verdadeira. No princípio do mundo só havia uma linguagem. Só havia uma maneira de falar. Um idioma. Só um. Porque todos se originaram de um só lugar. De um só lugar. Além do mais, a humanidade tinha sido praticamente extinta. Deus mandou o dilúvio, acabou com tudo. E a partir de Noé, o ser humano foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Até que chegou um e disse assim, Vamos construir uma cidade. E vamos construir uma torre até o céu. Disseram, mas como? Aí teve um que disse, eu já sei. A gente pega Betume A gente pega Pega pedras E betume Betume é petróleo A gente pega pedra E betume E façamos Façamos tijolos É só a gente aquecer Só a gente aquecer Gênesis 11, gente Gênesis 11 Desculpa Gênesis 11 E eles começaram a construir uma cidade E uma torre Algo espetacular Algo espetacular Algo que nunca foi visto Alguém colocou na cabeça e no coração Vamos fazer E fizeram Se você, meu irmão A partir de agora Colocar no teu coração Eu vou vencer Eu vou sair desse sofrimento Tudo pra mim vai dar certo E vai dar certo E você lutar por isso Nada Vai ser impossível pra você E olha o que diz Olha o que diz Então desceu o Senhor Deus desceu pra ver O que o ser humano Estava fazendo Então Desceu o Senhor Para ver A cidade e a torre Que os filhos dos homens Edificavam E o Senhor disse Eis que o povo é um E todos tem a mesma linguagem Isso é apenas o começo Agora não haverá limite Para tudo que eles inventarem Intentarem fazer Deus descer Deus desceu E viu o que o homem Estava construindo E disse Eles estão trabalhando Como se fosse Um só Agora não haverá limite Eles descobriram O poder Que eles têm Na mente e no coração Você sabe porque Deus Teve que limitar o homem Para que não acontecesse O que está acontecendo hoje Gente Deixa eu perguntar Uma coisa pra você As pessoas usam Mais a inteligência Para o bem Ou para o mal Quem sabe me responder A humanidade Usa a inteligência Que Deus deu Para o bem Ou para o mal Mais para o bem Ou para o mal Gente A Sueli acertou A Sueli acertou A Janaína acertou Deus teve Que limitar Porque infelizmente Eles Quando eles descobrissem Que não havia Limitações Impossível Eles iam começar A construir Armas E armas E armas Como de fato Fizeram e fazem E sabe o que Que ia acontecer Com a humanidade A gente não ia ter chegado Onde a gente chegou A humanidade Seria Seria extinta Porque logo Depois disso Eles iam pensar Peraí Quer saber Eu vou construir Uma bomba Quer saber Eu vou construir Isso Eu vou construir Aquilo Eu vou construir Algo Para destruir Fulano de tal Para matar Como de fato Eles começaram A construir Mas foi mais lento Deus desceu E disse Peraí Não dá Não Não Nívia Meu testemunho Bispo Depois de dois meses Separados Morando na casa Da minha mãe O coração de pedra Veio me procurar Mas tem dúvida Minha irmã Toda dúvida Cai por terra Logo vocês estarão juntos Novamente Escreva isso Que eu estou falando Em nome de Jesus E olha o que diz Olha o que diz E o Senhor disse Eis que o povo É um só E todos Têm a mesma linguagem Isso é Apenas O começo Deus já sabia Meu irmão Isso é Apenas O começo Agora Agora não haverá Limite Nem restrição Para tudo O que eles Intentarem fazer Ou seja Depois dessa cidade Eles vão querer o que? Construir o que? Inventar o que? Uma bomba? Para destruir a todos? Eles vão querer inventar o que? Uma bomba de destruição em massa Que que eles vão Não, não, não Está muito cedo Eu sei que eles vão Eu sei que eu não vou Impedi-los Mas eu vou Atrasá-los Deus não vai impedir Porque ele nos deu Livre arbítrio Ele nos deu o direito De escolher A nossa vida Mas ele atrasou Fazendo o que? Ele disse Vinde Desçamos E confundamos Ali a sua linguagem Para que um Não entenda A linguagem Do outro Destarte O Senhor O desperçou Destarte O Senhor Os desperçou Dali Pela superfície Da terra E cessaram De edificar A cidade Chamou-se-lhe Por isso O nome De Babel Porque ali Confundiu O Senhor A linguagem De toda a terra E dali O Senhor Os dispersou Para toda Superfície Da terra Isso é bíblico Porque Deus sabe O poder Que o ser humano Tem A palavra do Senhor Nos diz O que penseis Se efetuará Se sucederá O que determineis Se efetuará Aleluias Coloca no teu Coração Que você Vai Vencer Que você Vai Conseguir Coloca no teu Coração Que você Vai Conseguir A tua Vitória Que você Vai sair Desse Sofrimento Porque você Vai sair Você Vai ser Feliz Repita Isso Todo dia Claro Não é só Repetir Cruz aos braços É você Agir É você Não esmorecer É você Entender Que Deus Te deu Autoridade Legalidade Para você Vencer Aleluias Aleluias Abra sua Bíblia Isaías 14 Versículo 24 Abra tua Bíblia Isaías 14 24 Jurou o Senhor Dos exércitos Dizendo Oh Deus Maravilhoso Abra aí Não saia Da live Gente Por favor Isso aqui Isso aqui Vai mudar Tua vida Isso aqui Vai mudar Tua vida Essa palavra Vai mudar Tua vida Se você Praticar Se você Praticar Vai mudar A tua vida Então Não saia Da live Por favor Aproveita Deixa o seu Joinha Genilda Testemunho Boa noite Bispo Hoje a minha Gratidão Ao Senhor Pela vida Do homem Que eu amo Ele sofreu Um acidente No trabalho Perdeu Perdeu Os dedos Da mão Tá repreendido Mas ficou Com a vida Ele está Com dor No pesco Com dor Peço Oração Meu Deus Do céu Ele perdeu Os dedos Das mãos Mas não perdeu A vida Porque Deus É Deus Manda o nome Dele Qual o nome Dele Minha irmã Eu vou Colocar Manda Manda por Mensagem Que eu vou Colocar aqui No azeite Para que ele Tenha uma Recuperação Extraordinária Em nome De Jesus Em nome De Jesus Olha o que Diz a palavra Gente Eu não ia Falar isso Hoje Eu ia falar Algo totalmente Diferente Mas Deus Tem me Movido A falar Isso Exatamente Isso Que eu vou Falar Para você Porque Deus Me confirmou No coração Que alguém Muito triste Que está Muito triste Decepcionado Com pensamentos Ruins Pensando Em desistir Desanimado E entrar Hoje Nessa live E eu preciso Entregar Esse recado De Deus Para tua Vida Eu preciso Entregar Esta palavra Ao teu coração Aleluias Olha o que Diz a Bíblia Diz assim Jurou o Senhor Dos exércitos Dizendo Como pensei Assim Sucederá E como Determinei Assim Se efetuará Aleluias Se você Colocar No teu coração Se você Colocar No seu Pensamento No seu Entendimento Que você Vai vencer Que você Vai conseguir Você Vai conseguir Você Vai conseguir Porque Deus É Deus Se você Colocar No seu coração Que você Vai vencer Deixa eu ligar Aqui a caixinha De som Que você Vai vencer Que você Vai conseguir Se você Pensar E declarar No teu coração Você vai conseguir Você vai conseguir Assim como Pensei Se sucederá Pensa Determine Porque tudo Que você Olhar Ao seu Redor Saiu Do pensamento De alguém Tudo Começa Aqui Tudo Tudo Que você Olhar Ao seu Redor Saiu Da cabeça De alguém O sofá Que você Está sentado Saiu Da cabeça De alguém A cadeira Que a pessoa Está sentada Saiu Da cabeça De alguém O celular Que ela usa Saiu Da cabeça De alguém A roupa Que usamos Saiu Da cabeça De alguém Alguém Pensou Esse óculos Que eu estou Usando Saiu Da cabeça De alguém Alguém Estava Com problema De visão E viu Muita gente Conforme o tempo Passava A visão Enfraquecia Pensou Não, peraí Eu tenho que fazer Uma lente Mas como Como essa pessoa Vai usar Essa lente Já sei Eu vou fazer Uma armação E vou colocar A lente E acabou Tudo Gente Saiu Da cabeça De alguém As coisas Boas E as coisas Ruins O medicamento O medicamento Que a pessoa Usa Saiu Da sabedoria E do entendimento De uma pessoa Tudo O copo Saiu Da cabeça De alguém A eletricidade A lâmpada Saiu Da cabeça De alguém Mas bispo Onde você Quer chegar Eu quero Chegar Exatamente Nesse ponto Que se você Pensar Declarar E correr Atrás O milagre Vai acontecer Para de pensar Negativo Falar coisas Negativas Isso só vai Atrasar A tua vida Isso só vai Te atrasar Só vai Atrasar Você Para de pensar Que você Não vai conseguir O inimigo Colocou na tua Cabeça E conseguiu Te convencer Que você Não nasceu Para ser feliz Mas você Nasceu Para ser feliz O inimigo Conseguiu Te convencer Que você Não vai conseguir Mas eu estou Dizendo Eu tenho sido Boca de Deus Na tua vida Eu estou dizendo Você vai conseguir Pela fé Pela fé Você vai conseguir Creia Deus teve Que intervir Porque o povo Começou a construir Uma cidade E uma torre Estava muito cedo E a mentalidade Deles Estavam já Muito adiantados Eles conseguiram Se unir Falando uma Linguagem só E fazer aquilo Que até então Era impossível E Deus teve Que intervir Agora Deus Não vai intervir O teu pensamento Quando é um pensamento Do bem Para mudar De vida Deus não Precisa intervir Pense Pense Tenha sonho Tenha objetivos Saiba onde você Quer chegar E você vai chegar Para de falar Coisas negativas Como é que você Quer que essa pessoa Mude Se a pessoa Vive falando Ele não muda Ele não muda Ele não vai mudar Ele não muda Não tem um dia Não tem um dia Sequer que essa pessoa Não fala Ele não muda Não tem um dia Sequer que essa pessoa Não fala Nada pra mim Dá certo Eu sofro demais Nada vai pra frente Não vai dar certo Eu não vou conseguir Eu não vou ser feliz Para com isso Minha irmã Você nasceu Pra vencer Você nasceu Pra vencer Minha irmã Você nasceu Pra vencer Vá para o esconderijo Do Altíssimo Vá descansar A sombra Do Onipotente Porque você Vai entender A obra de Deus Na tua vida Renova tua mente Deixa Deus fazer Uma limpeza Na tua mente No teu coração Para que você Experimente Qual é a boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Deixa Deus Fazer Uma limpeza Na tua mente No teu coração E arrancar Tudo que não Presta Da tua vida Porque aí Você vai experimentar Qual é a boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Nós começamos A oração Do Salmo 91 Ontem E hoje Já tem testemunho Deixa eu mostrar Para você O testemunho Da Lúcia É rápido Deixa eu mostrar Para você É muito forte Gente Biso Biso Deu um testemunho Para dar para o senhor Nesse momento Agora Ontem Eu fiquei uns tempos Sem entrar na live Não sei se o senhor Percebeu Que eu não estava Entrando na live Porque eu Estou separada E agora De repente Eu quis assistir a live E o senhor Orando Eu senti Que saiu de mim Duas pomaginas Que eu comecei a rir No meio da live Eu gostaria que O senhor Desse testemunho Amanhã Ao vivo Para todo mundo Porque eu quero ouvir Da boca O senhor Falando isso Que eu estou dizendo Aqui agora Eu senti Duas pomaginas Saindo de mim E eu sinto Que foi Macum Que fez Que a gente Se separou Não é possível Estou me sentindo Até leve Agora Com certeza Hoje vou De mim bem Eu não vou Desistir Assistir a live Não posso Desistir Porque eu amo A pessoa Que eu estava Eu não consigo Parar De pensar Nessa pessoa A gente Ainda vai voltar Eu voltei Com ele Pela força Dos meus braços Mas agora Se Deus quiser Eu vou voltar Com ele Por Deus Se Deus permitir Ele vai voltar Para mim Por vontade Própria dele Em nome de Jesus Olha que testemunho Forte Diga para mim Se não Se não É obra De Deus Se não É Deus Que está Aqui Tem gente Que se arrepiou Na hora Se arrepiou Ela estava Um tempo Sem assistir A Lúcia Estava um tempo Sem assistir A live Eu percebi A ausência Dela Porque era Uma pessoa Sempre presente E ela estava Todos os dias Na live E houve o problema A separação Foi vítima De macumbaria Isso eu tenho certeza E ontem Ela decidiu Entrar na live Estávamos Orando Forte E orando Salmo 91 Ela disse Que começou A receber A oração Ela começou A dar gargalhadas Manifestou A verdade é Gente Que ela foi Ela incorporou Uma entidade Maligna Uma entidade Que foi Mandada Demandada Foi paga Para destruir O relacionamento E ela Ela incorporou Na hora E começou A rir Da gargalhada É assim Que essa entidade Que manifesta Faz Ela manifesta Assim Quando ela incorpora Ela incorpora Assim Dando gargalhadas Risadas Se você tem sonhado Com uma mulher Que olha Para você E dá gargalhadas Você tem sido Vítima Dessa mesma Entidade Que eu não vou Falar o nome Por causa Do youtube Já cortaram Já O meu alcance Não sei Por que E é pior Que cortem Mais Quando Se você tem sonhado Tem tido Esses sonhos Com uma mulher Dançando E dando risada Principalmente Se ela tiver Vestida De vermelho E preto Ou só de vermelho Você tem sido Vítima Dessa entidade Essa entidade Que ela falou Ela atua Na vida Amorosa Na vida Sentimental Ela vira a cabeça Do homem Ela não deixa A mulher ser feliz Com ninguém Aparece Muitos homens No caminho Dela Mas ela não Fica com ninguém Porque o objetivo Dessa entidade É que ela Seja de muitos Mas não seja De ninguém Que ela não tenha Ninguém Por ela Mas que ela saia Com um Com o outro E toda pessoa Que é vítima Dessa entidade Que é vítima Dessa mal Se ela não Recorrer a Deus O fim Dessa pessoa Vai ser Na sarjeta No fundo do poço Sozinha Viciada Ela gosta Essa entidade Gosta muito De bebida E de cigarro Bebida E cigarro E ele leva Essa mulher Para o vício Da bebida Da prostituição E do cigarro Prostituição Que eu estou Dizendo Gente É Não é no sentido De vender o corpo É no sentido De sair Com muitos Homens E não ser Feliz com nenhum Não ser feliz Com nenhum Não estou Dizendo que a Lúcia Estava vivendo Isso Não Peraí Mas foi uma Essa entidade Foi mandada Para a vida Dela Para fazê-la Viver Essa vida Para levar Ela Viver Só que ela Ela não vai Ela não foi De forma alguma Mas ele conseguiu Destruir O relacionamento E quando oramos Ela manifestou Ela incorporou E ela sentiu Esse mal Sair Da vida Dela Ela deve estar Na live Agora Ela sentiu Essas duas Entidades Pular Para fora Da vida Dela E mandou Esse Chorando Para mim Você viu Mandou chorando E pediu Bispo Pelo amor De Deus Conta Esse testemunho Porque foi algo Extraordinário E hoje Inclusive Hoje Ela mandou A mensagem Para mim Bispo Pelo amor De Deus Fala Fala Esse testemunho A Marta Sonhou Tem sonhado Com isso Por favor Bispo Conta Esse testemunho Eu preciso Que você Fale O meu Testemunho Porque foi Algo Muito Forte Que aconteceu Comigo Você Está Liberta Lúcia Você Está Liberta Deus É contigo Você Está Livre Porque Se o Filho Vos Libertar Verdadeiramente Sereis Livre Não Não Peraí Peraí Não É toda Pessoa Que fuma Que tem Uma entidade Dessa Gente Às vezes A pessoa Adquiriu Esse vício Na infância Sei lá Antigamente Não Tinha Não Tinha Essa Essa As pessoas Não tinham Essa Consciência Que o fumo Faz mal Não é toda Pessoa Que fuma Que tem Essa entidade Eu estou Falando Que é Que ela Gosta Disso E as pessoas Quando vão Fazer Trabalhos Elas Oferecem A bebida O cigarro Rosa Vermelha Uma peça De íntima Vermelha Que é a Preferência Dela Mas não Quer dizer Que uma Roupa Vermelha Seja Do diabo Gente Não quer dizer Eles fazem Trabalhos Com a Ruda Usa a Ruda Para fazer Banho Não quer dizer Que a Ruda É do Diabo Não Por favor Entenda Não é porque O inimigo Usa uma Coisa Que aquilo Ali Passa a Ser Dele Que ele Passa a Ser Detentor Daquilo Não Ah O mal Usa Vermelho Então Não vou Usar Porque Não tem Nada a Ver Não tem Nada a Ver Ah Usa Arruda Então É do Inimigo Não tem Nada a Ver Também É algo Criado Por Deus Mas O mal Usa Usa Para o Mal Compreende Por favor Que fique Bem claro Não quer dizer Que você Bispo Eu estou Lutando Contra o Vício Do cigarro Da bebida Estou Lutando Quer dizer Que eu Estou Endemoniado Que eu Estou Não 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 estou Falando isso Pelo amor De Deus Não me Interprete Mal Você Vai Se Libertar Eu Estou Falando Que a Preferência Dessas Entidades É Isso É levar A pessoa A esse Caminho E eu Já Vi Mulheres Que foram Vítimas Dessas Entidades Malignas Que do Nada Começar A beber Mas não é beber É beber Mesmo Beber e Manifestar Incorporar Em casa Começar A fumar Começar A fumar Até charuto Está Repreendido Eu já Vi isso Acontecer Eu já Vi Essas Coisas Acontecerem Porque É Preferência Dessas Entidades Eu já Vi Pessoa Já Vi Casos Não Vi Não Cheguei A Presenciar Mas Já Vi Casos De Pessoas Chegarem Para Me Dizer Bispo Quando 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 Eu Incorporo A Entidade Pega Uma Garrafa De Bebida Alcoólica E Vira Na Boca Eu Bebo Tudo E Não Fico Bêbado Eu Quero Preciso Me Libertar Disso Eu Quero Me Libertar Disso E Eu Orar E Ele Manifestar Incorporar Com Uma Entidade Maligna E A Primeira Coisa Que Ele Pedir Que A Primeira Coisa Que Ele Pede É O cigarro É Esse Mal Que Destrói A Vida Da Pessoa Mas Eu Não Quero Dizer Que Todo Mundo Que Faz Isso Está Ou É Vítima De Uma Força Do Mal Ou Que É Vítima De Um Espírito Maligno Que Leva Não Meu Irmão Às Vezes A Pessoa Se Viciou Por Influência Dos Outros Não Foi Nenhuma Entidade A Pessoa Viu Foi Influenciado E Começou E Agora Precisa Se Libertar Que Fique Bem Claro Isso Em Nome De Jesus Pelo Amor De Deus Daqui A Pouco Sabe Como Que É Internet Daqui A Pouco O Bispo Falou Que Quem Fuma Quem Bebe Está Endemoniado Meu Irmão Eu Não Estou Aqui Para Jugar Ninguém Eu Estou Aqui Para Pregar A Palavra Do Senhor Eu E Eu Vou Orar Por Você E Você Vai Se Libertar Porque Não Faz Bem Não Faz Bem Eu Estarei Orando Clamando Por Você Para Que Você Se Liberte Totalmente Desse mal E Seja Feliz Pode Ter Certeza Disso Em Nome A Marta Foi Liberta E Você Vai Ser Pode Ter Certeza Em Nome De Jesus Abra Sua Bíblia No Salmo 91 Eu Quero Ler Dois Versículos E Vamos Orar Gente Vamos Clamar Ao Senhor Em Nome Do Senhor Jesus Que Testemunho Forte Que Testemunho Forte Glória a Deus Que Testemunho Forte Versículo 3 Salmo 91 Versículo 3 Preste Atenção Gente Receba Esta Benção Pois Ele Te Livrará Do Laço Do Passarinheiro E Da Peste Perniciosa Olha a Promessa Do Senhor Para Tua Vida Pois Ele Te Livrará Do Laço Do Passarinheiro Você Já Viu Um Laço Prender Passarinho Gente Você Sabe O que É O Laço Do Passarinheiro É Uma Armadilha Tão Bem Feita Mas Tão Bem Feita Que É Capaz De Pegar Até Passarinho Que É Algo Impossível Passarinho É Muito Rápido Gente O Passarinho Pousa Qualquer Coisa Qualquer Movimento Que Você Faz Ele Voa Você Nem Vê Você Nem Vê Mas O Laço Do Passarinheiro É Algo Tão Bem Feito Mas Tão Bem Feito Que Até Passarinho É Pego É Um Laço Que Eles Escondem E Que Eles Fazem Com A Sensibilidade Tão Grande Para Ela Desarmar É Uma Armadilha Que Se Fazia Antigamente Tão Sensível Que Só Do Pássaro Pousar Só Do Pássaro Pisar Ali O Laço A Armadilha Já Desarma E Pega O Pássaro Esse Laço Do Passarinheiro Gente O Inimigo Faz Quando Quer Destruir A Vida De Alguém Esse Laço Do Passarinheiro É Feito Para Destruir Vidas Para Matar Vidas Para Tirar Para Destruir E Essa armadilha É Tão Bem Feita Mas É Tão Bem Feita Que Impossível O Homem Se Livrar Dela Quando Ele Cai Nessa Armadilha Ele Não Sai Vivo Quando Ele Cai Eu Vou Repetir Para Você Pois Ele Te Livrará Do Laço Do Passarinheiro Quando Ele Cai Nessa Armadilha Só Deus Para Livrar Porque É Impossível É Impossível Só Deus Para Livrar Só O Poder De Deus Para Livrar Uma Pessoa Desse Laço Só A Mão De Deus Porque É Um Laço Tão Bem Feito É Algo Tão Bem Feito Que A Pessoa Não Se Dá Conta Que Está No Laço E Deixa Eu Dar Um Exemplo Muitas Vezes O Laço É Um Relacionamento Que O Homem É Abusivo E A Mulher Não Se Dá Conta E Quando Ela Vai Se Dar Conta Ela Já Não Consegue Mais Se Livrar Daquele Laço Ela Não Consegue Se Livrar E Quantas São As Mulheres Que Perdem A Vida Por Causa De Um Laço Desse Mulher De Fé Mulher De Deus Cuidado 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 Com Esse Tipo De Laço Tem Um Ditado Que Diz É Melhor Só Do Que Mal Acompanhado Qualquer Indício Daquele Homem Ser Abusivo Agressivo Não Pense Duas Vezes Se Afaste Não Pense Duas Vezes Não Pense Porque Muitas Vezes É Um Laço E Você Não Está Se Dando Conta Disso Outro Exemplo Eu Estava Orando Por Uma Pessoa Na Igreja Há Muitos Anos Atrás E Esse Rapaz Estava Desempregado A Gente Estava Ajudando Estava Dando Cesta Básica Estava Ajudando Na Medida Do Possível E Ele Estava Desempregado E Dizendo Bispo Ora Por Mim Ora Pelo Amor De Deus Ora Está Muito Difícil Está Muito Difícil E Eu Sempre Dizendo Para Ele Meu Irmão Espera No Senhor Você Está Procurando Está Procurando Trabalho Tobis Mas Parece Que Tudo Se Trancou Tudo Se Fechou Meu Irmão Deus É Contigo E A Gente Sempre Estava Ajudando Dando Sexta Básica Ajudando Sempre O Que Aconteceu Ele Morava Numa Comunidade A Igreja Era Numa Comunidade E Alguém Bateu A Porta Dele Disse Fulano Você Quer Ganhar Um Dinheiro Estou Vendo Que Você Está Desempregado Ó Você Vai Guardar Algumas Coisas Para Mim Só Guardar Só Guardar E eu Vou Te Dar Dinheiro Melhor Do que Você Arrumar Um Emprego Para Você Ganhar Por Mês Uma Micharia O que Você Vai Ganhar Por Mês Eu Vou Te Dar Em Uma Semana Só Você Guardar Você Já Sabe O que É Você Já Deve Imaginar O que É Ele Falou Peraí Tô Desempregado Mesmo Que eu Arrume Um Trabalho Que eu Vou Ganhar Em Um Mês Eu Vou Ganhar Em Uma Semana Top E Começou A Guardar Eu Não Sabia De Nada Começou A Guardar Meu Irmão Min Irmã Menos De Um Mês A Polícia Bateu Na Porta Dele Achou Tudo Aquilo E Levou Ele Preso Laço Laço Olha O Laço Cuidado 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 Propostas Fulano A gente está trabalhando aqui Mas vamos fazer isso aqui Vamos desviar essa mercadoria Vamos fazer isso Laço 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 Cuidado com laço Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro Da peste perniciosa Contagiosa Cobrir-te-á Com as suas penas E sob as suas asas E sob as suas asas Estarás seguro A sua verdade É pavês e escudos Aleluia Para a gente Para a gente Para a gente Para a gente terminar E entrar Em oração Pois ele Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro Da peste perniciosa Cobrir-te-á Com as suas penas E sob as suas asas Estarás seguro Deus vai te cobrir Vai te cobrir Com proteção Deus vai te cobrir Com bênçãos Sabe a galinha Quando levanta as asas E instintivamente Os seus pintinhos Suas crias Vão para debaixo Das asas dela E ela protege Com a própria vida As suas crias Assim o Senhor faz Ele vai Te cobrir Com as suas asas Te guardando Te protegendo Te livrando Do laço Das armadilhas E guardando A tua vida De todo o mal Aleluias É isso que ele vai fazer É promessa De Deus Para a tua vida Receba Aleluias Vamos orar Vamos falar com Deus Vamos falar com Deus Deus É fiel Deus é fiel A irmã está dizendo O que fazemos Nessa situação É só orar Ele caiu no laço É só orar Vai fazer o que Não tem o que fazer Não tem o que fazer Vamos orar Povo amado Prepara teu coração Prepara a água Prepara o azeite E acima de tudo Prepara o teu coração Vamos entrar Vamos entrar em oração Em nome Do Senhor Jesus Porque Deus É fiel Deus é grande Poderoso E vai agora Tocar na tua vida E mudar A tua história Vamos entrar agora Em oração Eu só vou colocar Alguns pedidos Aqui gente Antes de De orarmos Forte Eu quero colocar Alguns pedidos Que você mandou Hoje Deixa eu colocar Aqui Aleluias Oh Deus Maravilhoso Glória a Deus Pode mandar Pode mandar Envia os seus pedidos A sua queixa Pode mandar Pode enviar Gente Que eu vou imprimir E vou colocar Aqui Vou incluir Aqui no azeite Pois estamos em oração Estamos orando Por você E o milagre Vai acontecer Em nome de Jesus Jó disse A minha queixa É de um revoltado E vamos orar agora Vamos clamar Ao Senhor Porque o Senhor É Deus Senhor Deus E Pai Nós estamos aqui Diante da tua presença Senhor E te pedimos De todo o nosso coração Que o teu poder Venha se manifestar Nesta vida Mudando a história Transformando o ser Transformando o viver Vem com teu poder Oh Pai Quebrando todas As amarras do inimigo Quebrando toda A força espiritual Do mal Que porventura Estiver sobre a vida Que porventura Estiver sobre o coração Toda a força espiritual Das trevas Toda a força espiritual Do mal Que está alojado Na vida Que está alojado No corpo Que está alojado No coração Sai desta vida agora Sai deste corpo agora Sai do coração Desta pessoa agora Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Passa com teu poder E quebra toda maldição Passa com teu poder E desfaz Toda maldição E quebra toda obra Do mal E quebra toda a força Do mal Que foi demandado Contra esta vida Que foi demandado Que ganhou trabalho Para destruir Os caminhos Desta pessoa Para destruir A vida Desta pessoa Que comece agora A ser quebrado Que comece agora A ser arrancado Sai desta vida Sai deste corpo Sai deste coração Eu estou te ordenando Eu estou te ordenando Sai desta vida agora A entidade maligna Que destruiu Este relacionamento Que virou a cabeça Daquele homem Toda a entidade maligna Toda a força espiritual Do mal Comece agora A ser arrancado Desfeito E destruído Estenda a mão Para a minha mão Aleluia O Senhor Unge a tua mão Consagra a tua mão E quebra toda a maldição Em nome de Jesus Coloque a mão No seu coração Ou no local da dor Firma seu pensamento Em Deus Porque se existe Uma influência maligna Na sua vida Assim como aconteceu Com a Lúcia Ela foi liberta Vai acontecer Com você Esse mal Que está te oprimindo Este mal Que está te oprimindo Te deprimindo Esse mal Que está tentando Destruir a tua vida Eu falo com você Entidade maligna Eu falo com você Espírito imundo Sai desta vida agora Abandona esse corpo agora Abandona esse coração agora Eu falo com você Espírito imundo Força do mal Em nome do Senhor Jesus Para nunca mais voltar Em nome de Jesus Passe a mão por todo o corpo E diga saia E diga saia E diga saia Para nunca mais voltar Respira fundo E repita comigo Eu estou curado Liberto E abençoado Pelo nome de Jesus E coloca nos comentários O nome Ou a inicial do nome Da pessoa que você quer Que seja visitada E alcançada E alcançada Pelo poder de Deus E o Senhor E o Senhor vai Ouvir E vai visitar Esta pessoa Pela qual você Coloca o nome Na oração Meu Deus Nós estamos aqui Senhor E a nossa queixa É de um revoltado Nós não estamos revoltados Contra o Senhor Nós estamos revoltados Contra esta situação Pai Mudar a vida Mudar a história Transforma com o Teu poder Senhor Transforma com o Teu poder Meu Deus Faz acontecer O milagre Faz acontecer A mudança Faz acontecer A transformação O Senhor sabe O quanto esta pessoa Tem sofrido Deus O Senhor sabe O quanto ela tem Padecido O Senhor sabe Os levantes As lutas As dores Que ela tem passado Estão aqui Os nossos pedidos Nesta coluna De oração E eu creio Na Tua providência Pai Eu creio No Teu poder E sei Que o Senhor Que o Senhor Está agora Tomando em Tuas mãos Esta vida E ouvindo As nossas queixas Ouvindo As nossas orações Pai Esta mulher Que clama Por justiça Esse homem Que clama Senhor Ouça O nosso Clamor Ouça A nossa oração Pai E muda a vida E muda a história E transforma Com Teu poder Faz aquilo Que só Tu Podes fazer Nesta vida Muda Senhor Transforma Pai E faz acontecer O milagre Pois eu creio De todo Meu coração Creio Na mudança Creio Na transformação E entrego Em Tuas mãos Os nossos pedidos As nossas queixas Entrego Em Tuas mãos E creio Na Tua Providência Aleluia Prepara o Teu coração Para a oração Do Salmo 91 A oração Poderosa Do Salmo 91 Ore comigo Ore comigo Salmo 91 E quando Orarmos O Salmo 91 A libertação E a transformação Vai acontecer Ore comigo O que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente E diz ao Senhor Meu refúgio Meu baluarte Deus meu Em quem confio Pois Ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Cobrir-te Ars Com Suas Penas E sob As Suas Asas Estarás Seguros A sua Verdade É pavês E escudo Não Te assustarás Do terror Noturno Nem Da seta Que voa De dia Nem Da peste Que se Propaga Nas trevas Nem Da mortandade Que assola Ao meio Dia Caiam Mil Ao teu lado Dez mil A tua Direita E tu Não serás Atingido Somente Com os Teus Olhos Contemplarás E verás O castigo Do ímpio Pois Dissestes O Senhor É o meu Escudo Fizestes Do Altíssimo A tua Morada Nenhum 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 Te Sucederá Praga Nenhuma Chegará A tua Tenda Porque Os Seus Anjos Dará Ordem Ao teu Respeito Para Que Te Guarde Em Todos Os Teus Caminhos Eles Te Sustentarão Nas Suas Mãos Para Não Tropeçares Nalguma Pedra Pisarás O Leão E A Áspide Calcarás Aos Pés O Leãozinho E A Serpente Porque A Míncia Apegou Com Amor Eu Livrarei Poloei A salvo Porque Conhece O Meu Nome Ele Me Invocará E Eu Lhe Responderei Na Sua Angústia Estarei Com Ele Livraloei E O Glorificarei Sacialoei Com Longevidade E Lhe Mostrarei A Minha Salvação Aleluias Nós Tomamos Posse Senhor De Todas As Promessas Contidas Nos Salmos 91 E Cremos Que Todas Elas Vão Se Cumprir Na Nossa Vida Cremos Que Todas As Promessas Vão Se Cumprir Nós Tomamos Posse Pela Fé Em Nome De Jesus Abençoe O Azeite Pai E Tudo Que Ungirmos Com Este Azeite Que Seja Consagrado E Abençoado Unja O alto Da Tua Cabeça E Receba Tua Benção Unja Os Seus Ouvidos Porque Vai Chegar Uma Notícia Maravilhosa E Unja As Tuas Mãos Aleluias Porque Deus Vai Fazer Chegar As Tuas Mãos Grandes Vitórias Abençoe Também Senhor A Água Que Esta Água Seja Um Santo Remédio Para Curar O Doente Para Curar As Enfermidades Físicas A Enfermidade Espiritual Para Curar O Emocional Psicológico Espiritual Para Curar Os Vícios Cura Os Vícios Pai Faz A Pessoa Ter Nojo Da Bebida Do Cigarro Da Droga Cura Com Teu Poder Ó Deus Em Nome De Jesus Eu Te Peço Declaro E Determino Em Nome Do Senhor Jesus Recebo Teu Milagre Em Espírito Santo Amém E Graças A Deus Beba Da Água Aleluia E Coloca Nos Comentários Gratidão Gratidão Por Esta Live Gratidão Por Este Momento Gratidão Por Tudo E Se Você Pode Semear Nesta Obra Se Você Inclusive Você Que Ainda Não Mandou Seu Pedido De Oração Para Eu Colocar Na Coluna Mande O Meu Zap Está Aí E Ajude Esta Obra De Todo Coração Eu Sei Que Tem 33 Pessoas Que Vão Hoje Ajudar Esta Obra Que Vão Hoje Semear Nesta Obra Ajuda Com Todo Teu Coração Com Toda Tua Fé Bispo Deus Tocou No Meu Coração Hoje Então Você Foi Escolhida Para Semear Seja Uma Ofertante Seja Uma Dizimista Seja Um Dizimista Desta Obra De Todo Seu Coração Tá Bom Meus Irmãos Que Deus Abençoe A Sua Vida Amo Vocês De Coração E Amanhã Voltaremos Nove Da Manhã Duas Da Tarde E Também As Nove Horas Da Noite Ao Vivo Como Vive O Nosso Deus Deus Abençoe Fica Na Paz Em Nome De Jesus Deus Abençoe A Todos Aleluia